Olá, começa agora mais uma edição do Giro Rural. Fique por dentro das ações do Sistema FamaSul e das principais notícias do agro entre os dias 16 e 22 de abril. Semana de muitos compromissos durante a Expo Grande 2023. O presidente do Sistema FamaSul, Marcelo Bertone, esteve presente na exposição para compromissos institucionais. Entre eles, reuniões com o governador Eduardo Riedel e representantes de outras entidades do agro para apresentação de demandas do setor e da FamaSul. Ainda durante a exposição, o Sistema FamaSul firmou parcerias. Foram assinados termos de cooperação com a AcreSul e a BPO para adesão ao Clube de Benefícios do FamaSul Vantagens. A intenção é levar os benefícios oferecidos pelas empresas credenciadas do programa aos associados das entidades. Parceria firmada também com a Fundect e a Suzano Celulose para o desenvolvimento de ações de educação, como a realização do Prêmio Agrociência da FamaSul, que nesta quarta edição será realizada em parceria com a Fundect. As inscrições já estão abertas. E a parceria com a Suzano para capacitação profissional no setor florestal e assistência técnica e gerencial pelo SenarMS para as comunidades rurais do Cerrado, em Mato Grosso do Sul. O presidente do Sistema FamaSul, Marcelo Bertone, se reuniu com o secretário da Semadesc, Jaime Verruck, e representantes da AgroSeries, que trará novos investimentos para Mato Grosso do Sul. Marcelo Bertone se reuniu com o secretário da Sejusp, Antônio Carlos Videira, em agenda sobre segurança no campo. Após a reunião, a AcreSul entregou uma placa ao secretário Videira, em homenagem aos serviços prestados em segurança pública no campo. Em seguida, Bertone visitou o espaço da Adele Agro dentro da Expo Grande 2023, acompanhado de autoridades de segurança pública, o governador Eduardo Hiddle e a senadora Tereza Cristina. O presidente do Sistema FamaSul, Marcelo Bertone, também esteve no primeiro encontro de lideranças da suinocultura de Mato Grosso do Sul, realizado pela SUMAS. O governador Eduardo Hiddle e a senadora Tereza Cristina estiveram presentes. Também na última semana, estiveram na Casa Rural a secretária de Desenvolvimento Econômico de Sonora, Pedra de Souza, e o chefe de gabinete da Prefeitura do município, Tiago de Lima Matos, para a entrega do convite da segunda edição da Expo Sonora. Em outra reunião, Bertone recebeu o superintendente do Ministério do Trabalho de Mato Grosso do Sul, Alexandre Canteiro. O presidente do Sistema FamaSul também se reuniu com a senadora Tereza Cristina, para tratar de ações do setor agropecuário sul-mato-groscentes. Em Porto Murtinho, o Saúde do Homem e da Mulher Rural levou o atendimento médico especializado para os moradores da região. O objetivo é a prevenção de doenças como o câncer. Para acompanhar as notícias do agro em Mato Grosso do Sul, você já sabe. Acesse portal.sistemafamasul.com.br, senarms.org.br e as nossas redes sociais. O Sindicato Rural do seu município também está à disposição. Até a próxima!